da licença da licença deve fazer o que eu não vou coberto vim procurar minha bestia, a ser o que? ouvi dizer que estás a lhe tratar mal é ver essa hora, não importa ouvi dizer que já estás a começar a se comportar mal ué, não se faz de burro, se você não gosta da miúda não lhe faz sofrer, pode avisar estás a me chamar de burro? e a to? ta numa, burro é o teu pai ta numa ué, se deste de mal, passa só na minha banda vais gostar oi 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 oi, vocês do grupo pensam que me intimidam na minha dama queres dar ordem, dama é minha porra a so cuianque, a so cuianque, a so cuianque, a so cuianque você não sabe que ele é dos metralha, vocês dizem o porquê? vão te matar avô você já me sabe, vou fugir com quem ele é dos ditados tá muito legal, porra